E aí, vitaminados? Aqui é a Nana. E aqui é o Alain. Sejam bem-vindos para o primeiro vídeo de... How to Set Crab Game, galera. É, galera. Não é mais o jogo da Lula, agora é o jogo do caranguejo. Exatamente. Vamos nessa, que a primeira rodada é pegar a coroa da Nathua. Eu já tô com uma aqui. Eu também já tô com uma aqui também. E o segredo é você fugir, porque senão você vai ficar sem, né? É, né? Tem que fugir, né? Você tem que fazer o score. Você tem que escorar. Nossa, eu tô meio um dano de queda agora. Tá. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Tem uma pessoa atrás de mim. Ai, caramba. Nossa, eu caí lá de cima. Quase eu morri. Ai, eu também. Ui, ui, não. Tô me roubando aqui, meu. Dá tapa neles, dá tapa neles. Roubei, 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 roubei. Ai, meu Deus do céu. Beleza, ainda tem bastante tempo. Tenta subir as escadas. Eu perdi. Eu perdi a coroa. Peguei. Ui. Ai. 60 segundos? Eu tô com 200 pontos já. Ai, eu tô com 160. Ai. Ui. Eu acho que eu tô te vendo correndo. Ele tem tanta gente. Pois é. Não tem pra ver quem roubar. Roubaram de mim. Sai. Tem um cara. Peguei. Ai. Roubaram, roubaram, roubaram. Nossa, tá frenético aí, porque aqui tá muito sossegado. Cadê? Tô aqui em cima só no sossego. É que eu não tô conseguindo subir, mano. Tem um mar de gente aqui. Roubei. Não. Roubaram de volta. Sai. Ai. Uh. Quase que eu perdi o meu. Será que não foi você de repente? Não, eu não saí daqui de cima. Tá. 400 pontos. Ai. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ai. O que aconteceu? 400 pontos eu consegui. Eu tô com 200. Beleza, classificamos 34 jogadores. Este jogo aqui, galera, tem capacidade para 40 ou até menos. Você pode hostear, ele é de graça da Steam. E ele é um novo round 7. Delicinha. Olha aí, ó. Os dormitórios, todo mundo se preparando pra... Apoi. O tapa de qualidade. Tá, eu vou subir. Eu vou subir também. O que que eu faço? Eu subo o segundo e pulo no segundo de baixo do último. Isso aqui você entendeu. Eu fico na cama de baixo, assim. Tô com faca. Entendi, eu tô aqui também. Eu tô com um bastão. Tô com faca. Tô quietinha aqui. Tá. Acho que ninguém vai pegar a gente aqui, né? Eu espero que não. Nossa, parece um jogo de terror. Tudo escuro. Tudo escuro. Meu Deus. Mas isso que é de futuro, tá? Toma. Eita. Toma. Toma. Não foi de vez aqui. Eu tô vendo uma galera aqui embaixo. Tá. O que é isso, mano? O cara tá emocionado ali. Eita, perola. Nossa, mais um foi, eu acho. Nossa, muito obrigada pela sua dica, viu? Aí, ó. Subi. Nossa, de verdade. Nesse daqui, só luta quem quer, porque não é necessário lutar. Ainda bem. Tô de boas aqui. Só luta quem quer, porque vai eliminar os outros. É. Mas você não precisa lutar. Você pode ficar só escogido e tal. Ai, meu Deus. Que medo. O cara tá com uma katana, mano. Que isso. Tô com bastão de beisebol. Acho que não vai ser muito útil contra a faca e essas coisas, né? Mas. Eita. Ok. Tá. Tô vendo ninguém. 25, tem bastante tempo ainda. Meu Deus, que... Acaba logo. Que tempo. Oh, meu Deus. Fica tortando por nós. É sangue pra todo lado aqui, do meu lado. 15. Tá, agora parou. Tem uma pessoa embaixo de mim. Oh, meu Deus. Opa. Tá, a luz vai piscar de novo? Acho que não, né? Ai, tomei. Que isso. Ah, me matei um. Boa. Será que é você que tá? Ah, é você aqui. É eu aqui, ó. Olha só. E aí. Tá, esse daqui é igualzinho no Fall Guys. A gente vai entrar... Espero que entramos no mesmo time, mas a chance é aleatória. Nós temos que pisar. Tem que pintar? Aí você me fala que time você tá, que vai aparecer ali no team. Tá. Blue. Vermelho. Aham, ótimo. Estamos em times opostos. Estamos. Diferenciados. Tá. Meu Deus, é muito time. A gente tem que ficar pelo menos juntinho ali em primeiros, né? É. Vamos, né? Que tiver menos ponto é o que perde. Tá. Vamos tirar do verde. Ai, meu Deus do céu. Tá. Tira do verde. Tira do verde. Nossa, mas o vermelho tá com muito ponto, que é o meu. Tá mesmo. Ai, meu Deus do céu. Será que o nosso time tem mais pessoas, é isso? Eu não sei. Eu só sei que eu tô passando no verde aqui. Porque se nós dois classificar, vai ser perfeito. Vai. Agora o azul tá dominando. Tá, cadê os verdes? Tem um verde aqui. Vou atrás do verde. Eu vou seguir ele, porque aí, né? É mais fácil. Pronto. Você não vai pintar, não. Não vai pintar, não. Perfeito. Tá. Isso aí, time vermelho. Tira do verde. Tira do verde. Vamos embora. Ai, meu Deus do céu. Os verdes tá coisando aqui. Ufa. Nossa, você era do azul, né? Sim. Nossa, que sorte. A gente conseguiu classificar pra próxima e tal. Esses de time, meu amigo. Meu Deus do céu. Vamos lá. Esse daqui é o que acontece. Uma pessoa vai ter o graveto. Tá. E você não pode estar com esse graveto. Você tem que passar pra outra pessoa. É tipo pega-pega. Tá comigo, que lindo. Você dá um tapa na pessoa e ela fica com o graveto. Sai, 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 sai. Tem muita gente com graveto, né? Tem quatro. Tá comigo. Vai. Tem como agachar? Ah, tem. Ui. Tá. Caiu. Vou lá pra cima. Nossa, tem uma galera aqui em cima, mano. Ai, dano de queda. Ai. Ah, é? Vai. Sobe, sobe, sobe. Ah, é? Não, sobe não. Toma. Uhul. Ah, não tem como subir aqui. Ai, o cara tá vindo com graveto aqui. Uhul. Fugindo. Tô fugindo. Passar é fácil demais esse jogo. Tô de boa. Nossa, que quietinho. O problema é passar nos últimos segundos. Opa. Opa. Sai. Ai, meu Deus do céu. Toma. Socorre. Tá, 30 segundos. Ah, não. Eu tô com o negocinho. Graveto. Vai lá, Danchan. Tô vendo você. Pronto, eu vou vir. Boa. Sobe aqui do azul. Sobe aqui. Tô aqui em cima. Ai. Aqui é um bom lugar pro céu. Olha lá, dá pra ver todo mundo ali, ó. É, eu tava aqui antes, só que o cara veio por trás aí, ó. O caramba. Tem um subindo, tem um subindo. Sobe, sobe. Vai, 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 vai. Ai, meu Deus. Dá pra voltar, dá pra voltar. Não, dá pra voltar. Não. Ai, tá comigo. Passa, passa. 4 segundos, você consegue. Ah, não deu. Vai, vai. Nossa. Mano. Me lasquei, velho. Tá, eu continuo, então. Tá. Não tem muitos ainda. Islands. Esse daqui é como se fosse o vidro. O jogo do vidro. Só que aqui no jogo tem diferente. Tem de lava, tem de gelo. E tem esse que é da natureza. Tem vários. Esse é bonito. Eu achei também, achei bem legal. Só que aí, né, tipo assim, não adianta ficar parado. Se acabar o tape, todo mundo que não tiver atravessado já perde. Nossa, entendi. Então é obrigatório. É obrigatório, ninguém ganha. Então, algumas pessoas já estão se arriscando aqui, ó. Tá lá, hein. Um minuto, um ali já se arriscou e explodiu. E ninguém foi. Se você cair na água... Oh. Só que tem um problema, você pode acabar caindo também, né? Oh. Oh, vixi. Oh. Olha ele se arriscando. Olha ele se arriscando. Tá, eu já sei que é aqui. E o povo só olhando, ó lá atrás. Será que eu vou? Não sei. Falta 46 segundos ainda, né? Falta. Tem que tomar cuidado pra eles não te bater. É, então. Olha lá. Meu Deus. Não, mas ele caiu sozinho, na verdade. Foi, ele bateu no cara e caiu. O problema é esquerda ou direita aqui? Então. 27 segundos. E ele ia pular. Ai. Não. Não. E era reto. Era reto, né? Era reto. Eu tava com medo de ir pro lado. Ah. Ou tapa. Nossa, esse é triste, hein? Esse é. Mas se eles não forem, não adianta nada derrubar. É, vai morrer. E se não passar lá, ó. Nossa, esse é muito difícil até aqui, hein? Oh, nossa, gente. Nossa, conseguiu. Nossa. Nossa, galera. Que sortudo. Ele foi o ganhador. Sente agora a pressão, ó. 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 Ei. Ei. Ei, olha a doce. Pega nós. Pega nós. É isso, então, galera. A gente vai ficando por aqui com o primeiro episódio de Crab Game. Yeah. Clicou no like. Ah, Jujou. Se inscreveu. Ah, Jujou. Até a próxima e, ó. Falou. Falou.